Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre liquidez. A liquidez é o tempo que um ativo demora para se tornar dinheiro vivo na empresa. Os ativos que são transformados em dinheiro rapidamente são considerados de liquidez alta, como por exemplo o dinheiro investido em poupança. Já os ativos que demoram muito tempo para se tornar um dinheiro vivo são considerados de baixa liquidez ou ilíquidos, como por exemplo imóveis. O índice de liquidez é essencial para um bom planejamento financeiro, pois ele indica o quanto a empresa é capaz de pagar as suas contas sem necessidade de recorrer a outros recursos. Para isso, nós dividimos a liquidez em quatro tipos. Liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. A liquidez geral mede o quanto a empresa é capaz de pagar as suas contas considerando todos os ativos e todos os passivos, a curto e longo prazo, ou seja, circulantes e não circulantes. A liquidez corrente mede o quanto a empresa é capaz de pagar suas contas considerando apenas as contas de curto prazo, ou seja, ela desconsidera os ativos e passivos não circulantes. Já a liquidez seca mede o quanto a empresa é capaz de pagar suas contas desconsiderando nos ativos o valor em estoque, pois eles ainda exigem um esforço de venda para se transformarem em dinheiro. Já a liquidez imediata mede o quanto a empresa é capaz de pagar as suas contas considerando apenas recursos disponíveis, que são dinheiro em caixa e bancos. A análise dos índices de liquidez é muito importante para um bom planejamento financeiro, pois eles podem indicar quando haverá períodos de escassez de recursos e, dessa forma, tomar medidas preventivas para evitar qualquer surpresa desagradável. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com, não deixe de se inscrever no nosso canal, muito obrigada e até a próxima!